Com quantos meses você está de gestação? Difícil, né? E com quantas semanas você está? Bem mais fácil! Então, a gente sempre conta por semanas, uma convenção mundial, porque as semanas têm sempre a mesma quantidade de dias, enquanto que os meses têm variações. Por isso, uma grávida que teve em fevereiro, por exemplo, passou fevereiro grávida, vai ter menos tempo de gestação do que uma que não passou fevereiro grávida. Então, não faz sentido eu contar a gestação de formas diferentes dependendo da fase do ano que a mulher engravidou, concorda? Por isso, a convenção é que se conte sempre em semanas. Mas, vai colocar isso na cabeça da avó, da tia, da amiga, né? Elas querem saber quantos meses que você está de gestação. Para isso, a gente vai ter alguns pontos e eu vou explicar melhor agora para você. Antes de eu explicar, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, tá certo? Aí, você já manda para aquela sua amiga, tia, vizinha, mãe, que quer saber quantos meses, manda esse vídeo, ela vai entender o porquê que a gente conta em semanas. Bom, o principal motivo eu já expliquei, né? Então, vamos ver. Como é que a gente descobre? Como é que eu faço essa conversão de semanas para meses? Tem uma forma mais complexa, mais artesanal, que é eu pegar o número de semanas, multiplica por 7 para dar quantos dias de gravidez você está, soma aqueles diazinhos que estão a mais ali nas semanas e divide por 30, vai dar mais ou menos os meses e de uma forma bem mais exata. Mas é ruim de fazer essa conta, né? E principalmente, se te atacam na rua e perguntam quanto tempo que você está. Então, como é que a gente faz? Primeiro, 40 semanas é o tempo da gestação inteira. Então, você vai estar terminando o nono mês com 40 semanas. 20 semanas é metade. Então, se você está em torno de 20 semanas, você está ali por volta de 5 meses, 4 meses e meio, 5 meses, tá certo? Outra forma da gente contar, a gente conta por trimestre. Então, o primeiro trimestre vai de 0 a 14 semanas. Segundo trimestre, de 14 mais um dia até 28 semanas. E terceiro trimestre, de 28 a 40. Então, se você está ali por volta de 14 semanas, você sabe que está bem ali no marco de trimestres, né? Então, quem está com 12, está ali no terceiro mês, é um pouquinho antes do final do terceiro mês. Quem está com 15, está no quarto mês, está logo a seguir ali que passou o marco do primeiro mês. Isso vale também, 28 já está no sétimo e aí logo em seguida vem o oitavo e nono mês. Se você está ali com 26, você está ainda no sexto mês, um pouquinho a menos. Tem tabela? Tem tabela. Vou deixar aqui uma tabelinha, vou deixar um tempinho maior aqui. E essa tabela vai mostrar para você mais ou menos quanto que é ali primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e assim vai, né? Essa tabelinha, ela pode ser usada. Tem várias variações dessa tabela, então não é uma conta muito precisa. O mais importante é você saber que não interessa muito quantos meses você está. E para a pessoa que pergunta, também não interessa muito. Você pode responder em semanas e ela achar, ela não quer apontar os meses, está dificultando a coisa. Ou então você pode dizer qualquer número de mês. Está com a barriguinha já aparecendo? Está com 5, 6 meses, entendeu? Não faz diferença para a pessoa exatamente quantos meses você está. Então não fique angustiada com isso, diga o que você precisar ali na hora. Se quer fazer a conta certa, faça a conta certa, mas não precisa se preocupar excessivamente se é semanas ou meses ou saber exatamente. Conte por semanas que todo mundo vai se entender. Até mais!